Olá nação palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Palmeiras acabou de confirmar mais quatro reforços para 2023, e a qualquer momento poderemos ter mais novidades na Academia de Futebol do Palmeiras, e torcida comemora o anúncio e notícia bomba na internet. Se você é torcedor apaixonado do maior campeão da América e não quer perder nenhuma novidade do nosso Palmeiras, se inscreva no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando essa e mais notícias e vou te manter sempre atualizado com notícias em primeira mão. Palmeiras deve aproveitar quatro destaques da base no time profissional, os jovens já jogaram com Abel Ferreira e estouraram idade para ficar na base. As quatro crias da Academia do Palmeiras serão promovidas ao time principal em 2023. Os jovens são reforços caseiros do Verdão até o momento, isso porque a diretoria palmeirense atualmente foca nas renovações de contrato do elenco que conquistou o Indeca Campeonato Brasileiro. É o caso de atletas como Marcelo Lomba, Luan e Rafael Veiga, que já acertaram suas extensões de vínculo. Mike é outro que renovou, e seu companheiro de posição Marcos Rocha tem acordo encaminhado e está nos planos da comissão técnica, mas o acordo ainda não oficializado. Dudu vive situação mais complexa. Após muitas conversas, ofertas e contrapropostas, a renovação de contrato do ídolo, que termina no fim de 2023, foi encaminhada, mas de última hora houve um desacordo por uma cláusula prevista no novo vínculo, fato que estagnou as tratativas. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para que o YouTube continue divulgando essas informações para você. O ano dos garotos. O zagueiro Naves, o lateral-direito Garcia, o volante Fabinho e o meia Jonathan, ou João João, todos com 20 anos, estão perto de estourar a idade limite para atuar nas categorias de base. Os reforços caseiros ajudaram o Palmeiras a varrer os títulos dos campeonatos de base em 2022. O quarteto foi campeão da Copinha, do Brasileirão Sub-20 da Copa do Brasil da mesma categoria. O zagueiro Naves fez 30 jogos pelo Sub-20, tendo marcado um gol. Ele foi o escolhido por Abel Ferreira para ser a quinta opção à zaga, quando havia desfalques na posição, e atuou em duas partidas da equipe profissional nesta temporada. Garcia tem até mais experiência do que o companheiro de defesa. Contando temporadas anteriores, ele já soma 16 partidas pelo time de cima e também é frequentemente relacionado para o banco de reservas. Durante a Copinha, no início do ano, foi quando mais se destacou na base, titular absoluto da posição, o lateral marcou um gol e deu duas assistências na competição. O volante Fabinho foi o capitão do Palmeiras no Brasileirão e na Copa do Brasil Sub-20. Liderança do elenco vencedor, ele fez 19 partidas na base e 6 pelo profissional, sendo duas na Libertadores. O jogador soma quatro gols em 2022. Nome menos badalado que os outros no início do ano, Jon Jon teve grande desempenho na Copinha, ele marcou dois gols e distribuiu cinco assistências na competição, além de ser uma referência técnica e tática de uma equipe estrelada. Em toda a temporada, ele soma 14 gols pelo Sub-20. Todos os integrantes do quarteto renovaram contratos com o Palmeiras neste ano. Na atual temporada, outros jogadores da base já foram integrados ao elenco profissional, Wanderlain Hendrick, além de Pedro Bicalho, Lucas Freitas e Gabriel Silva, que foram emprestados. E aí, torcedor Alviverde, o que você achou dos novos reforços da base para 2023? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para o maior campeão da América. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do nosso Palmeiras.